O que é isso? 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 nesse dia, né? E também vou desejar um feliz dia de namorado pro meu amor, tá bom? É, parabéns, meu amor, tchau! Ai, mozão, te amo, feliz dia dos namorados, beijo! Eu te amo, meu amor, minha baixinha, toda boa! Tá aí, né, os corações apaixonados aí de Maringá. Bom dia dos namorados, se você tá solteira, então que tal apelar aí pra Santo Antônio, hein? Manhã é o dia dele, né? O dia do santo casamenteiro. Quem acredita, sempre alcança, já diria Renato Russo. Todos os anos, a tradição do bolo recheado de medalhinhas bate recorde de vendas nas paróquias em todo o Brasil. E quem já teve a sorte de encontrar uma medalhinha de Santo Antônio, garante que o santo dá sempre uma focinha, um empurrãozinho pra subir ao altar. A nossa equipe foi conferir como andam os preparativos da confecção do bolo, que por sinal, gente, é quilométrico. Por aqui, a produção está em ritmo acelerado. São 50 voluntárias que colocaram a mão na massa. Tudo isso para deixar o bolo de Santo Antônio pronto. É muito calor e muito trabalho também. Começa às 7 horas da manhã e vai até umas 7, 7 e meia da noite. Tem que ter disposição? Bastante. E lá se vão quatro dias na mesma rotina. E a maratona segue. Para ninguém passar vontade, o bolo gigante vai ter mais de 100 metros. E haja ingredientes, hein? São 545 quilos de farinha de trigo, 1.200 dúzias de ovos, 700 quilos de açúcar e 190 litros de leite. Ah, e é claro, muita disposição. Com disposição e alegria, tudo se torna mais fácil. O bolo de Santo Antônio é uma cultura religiosa. E nele serão colocadas 5 mil medalhinhas. Por isso, quem quiser se casar ou arrumar um namorado, é só vir até a paróquia e comer um pedaço do bolo. Pois, de acordo com a tradição, quem encontrar uma medalhinha é casamento na seta. Então, tem gente que fala que quando acha uma medalhinha, consegue um marido para casar. Ou uma noiva. Aí eu acho que vai da fé da pessoa, né? Muitos conseguem, outros não. E não só como casamento. Muitas pessoas pedem a paz na família, né? A união entre o marido e a esposa, né? Os filhos. Dona Judite, que também é voluntária, acredita no milagre. Quando a gente está lá atendendo o pessoal, as pessoas falam que achou a medalhinha. Falam assim, eu achei a medalhinha um ano passado. Esse ano, eu já estou noiva. Para casamento marcado. Para as voluntárias, este trabalho é gratificante. Satisfatório, muito legal. O bolo vai ser servido neste domingo na paróquia Santo Antônio. Cada pedaço custa três reais. Também estou precisando comer desse bolo de Santo Antônio, viu? Olha, este final de semana, lá no Parque de Exposições Francisco Feio Ribeiro, está acontecendo uma feira de imóveis, que trata-se, na verdade, de uma excelente oportunidade para conquistar aí, quem sabe, o sonho da casa própria. Quem traz mais detalhes para a gente é a repórter Nádia Viviani. São 10 mil imóveis oferecidos para quem ainda não tem a casa própria ou deseja fazer um investimento. Aqui no Pavilhão Azul, estão diversos expositores de vários segmentos, como de imobiliárias, construtoras e também equipes que estão dispostas a fazer financiamentos para quem assim desejar. E olha só, quem vier até aqui poderá conhecer o imóvel, dar entrada na documentação que é preciso para fazer o financiamento e também fechar um negócio. E para requerer o crédito para essa casa própria no feirão, basta trazer o documento de identidade, CPF e comprovante de renda. Os interessados também podem obter informações em todas as agências da Caixa e pelo serviço de atendimento ao cliente do banco, que é o 0800-726-0101, que é disponível 24 horas por dia. No ano passado, foram gerados mais de 300 milhões de reais em negócios aqui no feirão. A feira de imóveis vai até este fim de semana, sendo que no sábado ela funciona das 10 da manhã até as 8 da noite e no domingo das 10 da manhã até as 7 horas da noite. A expectativa é receber mais de 10 mil pessoas aqui no Pavilhão Azul. E o melhor é que tudo isso é oferecido de graça para a população, por isso a entrada não terá nenhum custo. De Maringá, Nádia Viviani. Aproveite. E no próximo bloco, um pouquinho mais de Tecno House, com o DJ Lucas Kidd. Comunidade Volta Já. Eu ia falar para você tocar, mas tudo bem. Vamos que vamos. Como é que funciona aqui? São dois... Qual é o nome desse aplicamento? Vai misturar as duas músicas. Que vai passar de uma para a outra sem acabar. Tem vários equipamentos, né? Na semana passada o cara veio com... É, então. Eu traço um maior e tal, mas pelo tempo. Mas faz a mesma coisa. Pode pôr o som. Pode pôr o... Tocando, como é que tá lá? Acho que ele fechou lá. Você vai deixar o áudio de fundo? Você quer que enquanto você começa com o áudio de fundo? Vai ver que tem com o áudio de fundo que eu vou te falar. DJ, pode pôr o... Acho que tem. Esse aqui você coloca, né? Você vai mostrar um pouquinho pra gente. Que equipamento que é esse aqui? Se diz a marca, o modelo... Não precisa falar a marca. Só fala do que se trata. O que ele faz. Me explica um pouquinho. Você quando vai tocar, você leva o teu equipamento. Geralmente não. Geralmente a casa... Oferece. A casa tem. Pode pôr o fone, se você quiser, no pescoço. Aqui não vai atrapalhar a lapela, não? É, acho que vai sim. Então. Tira. Põe um retorno aqui, senão ele se perde. É, eu tô ouvindo aqui também. Ok. 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 Voltamos com a Comunidade do Conhecimento desta sexta-feira, Dia dos Namorados. E agora nós vamos aí curtir um pouquinho mais do som do DJ Lucas Kidd, que toca tecno e tec house, viu gente? Vamos aproveitar também para bater um papo bem descontraído com ele e descobrir mais a respeito deste estilo de música eletrônica que surgiu lá na década de 80. DJ Lucas, tudo bem? Prazer recebê-lo hoje na Comunidade. Agora fala pra gente, você busca as suas referências musicais lá na década de 80, porque é o estilo, foi nessa década que nasceu, na verdade, esse estilo, né? Mas quem são os músicos que você traz pra gente aí? É bastante coisa internacional, geralmente da Europa, onde o tecno nasceu. Alemanha, Berlim lá e tal. O tecno é bem difundido, então eu trago bastante coisa da Europa. É nacional, artistas, tem bastante gente do Paraná, Gabriel Boni, uma galera daqui de Maringá também que tá começando. E busco referência mais ou menos de todo lugar, assim, até de outros estilos também, da música eletrônica e da música convencional também. Que legal! E aí, nessa mistura toda, nessa mixagem toda, que som que sai pra gente? O som aqui, que vocês ouvem aqui. É o som desse canal, no caso, desse equipamento aqui. O estilo acaba sendo, basicamente, o tech house, mesmo como você falou, e o tecno. Eu tento misturar um pouquinho dos dois. Qual é a diferença de um pro outro? A diferença pode ser na quantidade de elementos, que seria mais bateria, e também tem bastante diferença, assim, na questão da estrutura da música. Que seria, uma tem um intervalo maior, que daí a galera fica mais eufórica pra subir, e sobe uma coisa mais reta, uma coisa mais dançante no tech house. É um batidão. Isso. Batidão, e no tecno é uma coisa mais séria, assim. Isso aí. Olha só, que legal! Tem bastante diferença. Parece que não, que ele, às vezes, não gosta muito e não entende, e acaba não vendo, mas quem estuda mesmo, a diferença é bem marcante. É, e pra ser DJ tem que pesquisar muito, né, Lucas? Sim, tem que estar sempre atrás de coisa nova. Tem que estar sempre antenado, né? Sim, sempre pesquisando música nova e vertentes novas. E vendo o que realmente faz a galera vibrar na pista, né? Também, o que é melhor é estudar bem a pista, conhecer bastante o que tá rolando. E cada DJ tem o seu próprio estilo, né? Sim. Você é bastante performático nas suas apresentações? Eu tento. Eu tento brincar bastante com o público, mas às vezes tem que se concentrar aqui. Tem gente que faz menos, tem gente que faz mais tocando. Então, eu procuro, primeiro o foco é aqui, tentar não errar nenhuma passagem de música, nada. Depois eu, se eu olhar bem pra pista, ter esse contato pra saber se ele gostou mais de uma, mais de outra. E procurar construir meu set. Mas a seleção de músicas que você leva aí pras baladas, você faz essa seleção previamente em casa ou é tudo na hora? É, eu tenho, eu sei mais ou menos o que eu vou tocar. Ah, por exemplo, pra cá eu já vim tentando pensar num som mais, assim, pra um pessoal que não conhece tanto, então é um som mais light. Então, eu procuro, pego, assim, tem um número de músicas, mas na hora as músicas que eu vou pôr daí é mais na hora, assim, sentir a pista. Você vai sentir na energia da galera. Isso aí. Então, vamos mostrar pra quem tá aí em casa, pra gente começar um pouquinho da sua performance, mostrar primeiro qual é a diferença do tecno pro... Pro Tec House. Ok, então, vamos lá? Vamos lá. Esse aqui é mais um Tec House. Som na pista, DJ Lucas Kidd. Tc. 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 Tchau, tchau Legal, agora dá pra mostrar pra gente que outro som que você faz, além desse estilo, a diferença desses dois estilos? Sim, eu virei uma agora que ela é mais puxada pro técnico, então você percebe que ela fica, ela é um pouco mais séria, assim, é um pouco mais a diferença das outras, de uma vertente pra outra Muito legal, então vamos ouvir um pouquinho? Aumenta o som aí DJ! Som da pista! DJ Lucas Kids! E aí E aí E aí E aí E aí Muito legal! Show de bola! Agora fala pra gente DJ Lucas, você já está fazendo, animando festas, trabalhando com isso só com a música eletrônica? Há muito tempo? Sim, é, que eu comecei a tocar mesmo, assim, que começaram a chamar, foi quando eu, antes eu, primeiro eu produzi, eu fiquei produzindo minhas próprias músicas Até hoje eu produzo mais do que eu toco e depois disso, faz mais ou menos uns dois anos daí que eu comecei a tocar, as casas começaram, comecei a ter mais visibilidade A partir do momento que eu comecei a produzir minhas músicas e lançar pro pessoal, lançava pra um DJ tocar, pro outro, por mais que eu não estou tocando numa festa, eu penso que pelo menos a minha música está lá tocando Ó, legal! Então você já tem um repertório aí que muita gente usa, produção sua Sim, assim como eles me mandam também, eu faço com eles Bacana! E já tem, você está nesse ritmo aí, já tem o que? Cinco anos? É, mais ou menos, assim que eu comecei a tocar mesmo, mesmo uns dois anos Há dois anos que você está tocando? Isso! Legal! Muito bacana, viu DJ? E fala pra gente, a galera curte muito, né? Gosta! Principalmente nas casas que rola só eletrônico, que é onde, assim, mais o mercado, né? Quem está lá realmente gosta mesmo e é uma paixão mesmo, você vê que a galera está lá por causa da música e todo mundo gosta, a energia é bem legal Legal! Agora uma curiosidade, pessoal que está nos acompanhando, o equipamento que você leva pra tocar nas baladas, nas festas, é teu ou normalmente as casas disponibilizam? As casas disponibilizam o equipamento, você pode dar mais ou menos uma, por exemplo, passar talvez o mínimo que você quer Eu quero tal equipamento, que dê pelo menos um, pra colocar um pendrive, alguma coisa assim Ou você pode exigir alguma coisa e geralmente as casas dão, mas quando precisa também, eu sempre tenho meu próprio equipamento Eu procuro alguém que tem pra poder levar, mas geralmente as casas disponibilizam, o evento disponibiliza Legal! E é difícil manusear esse equipamento aqui, porque na semana passada a gente trouxe pela primeira vez um DJ aqui no programa E a gente aproveita a oportunidade justamente pra você que é DJ, né? Se quer divulgar o seu trabalho Você tem esse espaço no comunidade pra gente mostrar como é que você faz a composição das músicas, né? E o DJ Lucas, que de hoje, trouxe um equipamento bem diferente do que trouxe o DJ na semana passada E esse é mais, é pra quem faz esse som tecno? Ah, o equipamento, você pode tocar nele em qualquer estilo, mas é só você colocar a música, seja no CD, num pendrive Mas é independente do estilo, o equipamento ele atende qualquer tipo de DJ As suas necessidades, né? Seria o mínimo que é aqui, que é uma CDJ pra uma música e outra CDJ pra outra música E um mixer que vai fazer a junção dessa passagem dessas duas músicas Pode colocar mais um pra usar quatro músicas, talvez, tocando de uma vez só Mas esse aqui é o mínimo, é o básico pra conseguir rolar um som e dar tranquilo Show de bola, DJ Lucas! Então, o pessoal que tá aí em casa, que quer contratar o DJ Lucas pra animar a sua festa Telefone de contato? É 9934-8204 E pode te seguir lá no Facebook LucasKid Page e o SoundCloud Também tem lá minhas músicas, set E as datas que eu vou tá tocando, é soundcloud.com Barra LucasKid Agora eu vou pedir uma aqui de improviso Quem sabe faz ao vivo, né, DJ Lucas? Sim Então vamos lá Hoje uma balada mais romântica, né, dos corações apaixonados O que no técnico a gente pode tocar que dá pra puxar mais pra esse lado do romantismo Vamos lá? Então, pra gente encerrar a sua participação no Comunidade de hoje DJ LucasKid com uma balada um pouco mais romântica do técnico Um, 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 um... Um, 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 um... Mais uma, só pousada bem rapidinho para a gente tirar a mesa. Mais uma, só pousada bem rapidinho para a gente tirar a mesa. De interferência. E aí, tudo bom? Agora é com a... Eles tiram. Não, na verdade, eu tenho matéria sim. Tem duas matérias, tem dois VTs antes da LAI. É, vocês dois vão continuar a capeleia? Acho que ele consegue levar já. Aí você não precisa ficar até o final. Esse equipamento é mais rápido do que o da semana passada. Olá, inscrições para o Miss Maringá. Miss Teenager e Miss Maringá. Miss Teenager e Miss Maringá. Não, ok. WeINir a Miss Maringá. Vem lá. Tudo bom, lindona? Eu também. Você? Tudo bem, você? Tudo bom. Eu vou fazer alguma coisa. Ai, só. Vou voltar pra lá. Estamos todos os perus. Todos os perus, né? Sim. Quarta-feira vem só a Lorena, né, pai? Porque eu não posso. Ai, meu cabelo tá churro. Tem dois VTzinhos antes, tá? Tá. É Paraná. Como é que esse daqui teve que importar? Ela não passou bem aqui. Como é que você entrou, Jefferson? Com o quê? É a mesma. Ela passa. Essa camisa transparente parece meu bode, meu sutiã. Não em um nem o outro. Não, mas tá bonito. Não, mas lá não tá aparecendo sutiã. A gente tava assistindo, não. Não, agora tá não. Real. Quem é o chefe que pode mexer assim? Sem dar sério. Eu te contei da verruga. Um, dois, três, três. Eu tava contando pra ela que esse daqui é aquele microfone. Eu não sei do Osvaldo. Do Osvaldo. Osvaldo é tão... Aí ele falou assim, nossa... Que bode lindo. Eu nunca tinha percebido aquela bebida no Osvaldo. Osvaldo é tão chato. Dá impressão, né? Olha a Lalai. Não. Eu tô ouvindo. Estamos de volta. Em consequência dos 49 dias letivos perdidos com a greve, o calendário escolar teve de ser reformulado. Com a reposição de aulas, os estudantes não vão ter mais as férias de julho, nem sábado e nem feriado. As escolas que aderiram à paralisação de forma total ou parcial devem elaborar um cronograma de reposição de aulas e encaminhar a proposta aos núcleos regionais de educação até 19 de junho. O calendário deve estar de acordo com as normas estabelecidas pela Secretaria da Educação. 12 sábados vão poder ser usados para a reposição. Não vai haver férias em julho e as aulas em 2015 vão até 23 de dezembro. Não vai ser permitido o aumento do número de aulas diárias por turno e nem a reposição em janeiro de 2016, época de férias dos professores. Para fechar os 200 dias letivos e as 800 horas aula previstas na lei de diretrizes e bases, as escolas têm até o dia 7 de março de 2016 para terminar o ano letivo de 2015. Segundo a superintendente da educação, a mudança vai afetar também o calendário escolar do ano que vem. A grande preocupação ao elaborar esse calendário é que a gente possa, digamos assim, corrigir, tornar normal o fluxo do calendário o quanto antes. Então, com o objetivo de que ao final do ano de 2016 a gente já esteja com todo o calendário adequado, a gente vai ter que suprimir o recesso escolar de julho e vamos até 23 de dezembro. No mesmo esquema desse ano, não teremos recessos de feriados, então contando todos os dias letivos possíveis. Agora uma informação que interessa a toda dona de casa que faz aí verdadeiros malabarismos com orçamento na hora de ir ao mercado. É que o preço da cebola subiu e esse temperinho a mais aí na mesa do brasileiro pode dar uma sumidinha. Será? O cavalo ajuda a abrir as linhas na terra, que depois recebe as mudas de cebola. A colheita, aqui na propriedade do Assir, em Araucária, região de Curitiba, está prevista para o final de outubro. No ano passado, a família do Assir colheu 4 mil sacos de cebola e chegou a vender o quilo por 80 centavos. Muitos produtores desanimaram com o preço baixo e plantaram menos neste ano. Mas nesta propriedade, a história foi outra. Dois quilos foi aumentado. Aquele ano fez seis, agora foi oito. Com isso, a expectativa é de colher até 7 mil sacos e vender o quilo a R$ 3,50. Só que enquanto o produtor recebe mais pela hortaliça, o consumidor se assusta com o preço na balança. Neste supermercado de Araucária, o quilo da cebola chegou a R$ 6. Está pesado, né? Essa semana mesmo a gente não comprou ainda. Um absurdo. Mas não fico sem ter que comprar. A estiagem nas regiões sudeste e nordeste prejudicou a colheita da cebola que começa em abril. Para suprir a demanda, o Brasil teve que importar mais da Argentina, o que fez o preço subir. Este engenheiro agrônomo da Emater acredita que em um mês os valores estabilizem. Enquanto isso, se puderem, substituam a cebola por cebolinha, substituam por salsinha para fazer o tempero, que essas encontram-se acessíveis no mercado e vão substituir até com qualidade a cebola. Gente, nós comentávamos aqui no estúdio se a cebola naturalmente já faz a gente chorar. Imagina agora, né? Com esse preço lá nas alturas. Vamos abrir o berreiro aí, dona de casa, porque está realmente muito caro. Mais de seis reais a gente paga no preço da cebola. Eu fui ao mercado essa semana e mais de seis reais o quilo. Realmente é de chorar. Bom, vamos falar agora de beleza? Estão abertas as inscrições para o Miss Teenager Maringá e o Miss Maringá, evento que vai eleger aí as mais belas jovens da beleza maringaense. E para trazer mais detalhes para a gente, é que eu estou recebendo aqui no estúdio hoje a Laine Torres, ela que é diretora de relacionamento da BMW Eventos. Laine, prazer te receber mais uma vez, uma edição aberta do Miss Teenager e do Miss Maringá. Mais uma vez, um grande sucesso aí de Maringá, que é o Miss Maringá e o Miss Teenager Maringá. E olha, gente, beleza é algo que está sempre em pauta aqui no Comunidade, até porque um concurso de beleza é um carro-chefe também do entretenimento, né, Laine? Claro, com certeza. E eu convido todo mundo, a todo mundo não, né, as meninas aí de Maringá que queiram participar do Miss Maringá. Miss Maringá, as meninas de 18 a 24 anos, acima de 1,68, que tenham interesse, e as meninas do Miss Teenager de 14 a 18 anos, isso, que também tem interesse acima de 1,65. Amanhã nós estaremos com a primeira reunião que acontece às duas e meia da tarde no Hotel Goldengá. Muito bom! Bom, você já disse, quem pode participar, né, qual é a expectativa para esta edição? A expectativa é das melhores, né, até porque a nossa Miss Teenager Maringá, a atual Miss Teenager Maringá, foi eleita Miss Teenager Brasil, e agora ela ganhou um concurso internacional recentemente no Peru, ganhou um concurso internacional. O que é bom, que a BMW Eventos sempre prioriza os maiores concursos mais ranqueados, né, e a nossa Miss Teenager Maringá, então, ganhou recentemente um concurso internacional, que eu acredito que em breve ela esteja aqui para contar um pouquinho para vocês. Semana que vem a gente vai trazer, sem dúvida, né, a Zambelan Lorena Zambelan, né, lindíssima, a nossa Miss Teenager, que representou muito bem Maringá e o Brasil, lá nesse concurso que aconteceu no Peru. Peru, né, e a Lorena realmente mereceu aí o título e ela vai contar dessa experiência para a gente na próxima semana. Agora, Laine, você recentemente, inclusive, viajou, né, não só para o Peru, mas também foi fazer outros trabalhos fora durante a semana, né, você também representa a beleza Maringaense. Como é que é a receptividade nos países lá de fora com as brasileiras? Nossa, eles ficam encantados com a nossa cultura. O que é bom é que, na verdade, o Brasil, ele tem uma miscigenação incrível. Então, eles olham que nem a Lorena Morena e eu, loira, lá das duas, falavam, gente, tem loira, tem morena, tem de tudo, porque no Peru não era assim, né, eram todas morenas, aí tinha as missas venezuelanas, estavam morenas, equatorianas, morenas. Aí falavam, gente, mas tem tudo, morena, loira, tem tudo isso, do olho claro, olho escuro. É, é bem assim, e aí todos querem, né. Você sabe sambar? Sim, então dá uma sambadinha, ensina pra gente, o que mais que tem no Brasil? O futebol, é só coisa boa. Legal, muito bacana, viu? Então, vamos reforçar pra quem está nos acompanhando e que quer se inscrever, né, num beleza, num concurso de beleza, chegou a oportunidade. Miss Teenager e Miss Maringá 2015, as inscrições já estão abertas. Abertas. Encerram quando? Creio que final de julho, dia 29 de julho, por aí. Pra mais informações? Pra mais informações, é só entrar no nosso site, www.missparanaoficial.com.br ou ligar no 44-3025-4545. Então, lembrando, amanhã, duas e meia da tarde, a gente encontra vocês lá no Hotel Goldengá, na nossa primeira reunião. Tá certo, então, Laine. E lembrando também que o Miss Paraná 2015 acontece aí por esses dias, né, tá pra acontecer o evento. Estamos aí esperando a data certinho, mas creio que vai ser em Foz do Iguaçu, e também quando a gente tiver mais informações, eu te conto. Com certeza, obrigada, super obrigada, sempre linda. Obrigada, Drica. A comunidade está sempre de portas abertas, viu? Obrigada. Falei com Laine Torres, ela que é a diretora de relacionamentos da BMW Eventos, empresa, né, organizadora aí do concurso de beleza, tanto do Miss Teenager quanto do Miss Maringá, aqui na cidade, né, canção. Oi, no próximo bloco, as atrações da agenda cultural e todo o romantismo da dupla setaneja Ney e Michel. Não pede, não. Fique com a gente. Obrigada, linda. Continua aqui comigo só um pouquinho e pronto. Tchau. 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 O que você vai tocar hoje? 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 De novo outro dia E essa agonia não quer passar Vai encher a cara por essa mulher E vira o mundo se ela quiser Atravesso o oceano, anado no frio E vira o mundo se ela quiser Atravesso o oceano, anado no frio Enquanto ela não voltar vou secando o barril Vai cair pra agenda E aí a banda veio depois E aí vamos, bora cantar Aí vou chamar um break A gente volta E aí a gente conversa mais... E aí E aí E aí E aí Está aberta até o dia 30 de junho no shopping Avenida Center A mostra E aí 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 A competição será aberta aos alunos da Unicesumar e terá início logo mais às 7 da noite no auditório Dona Eteovina. A maratona termina amanhã ao meio-dia. O evento é aberto para o público em geral. Também nesta sexta-feira tem convite ao teatro com apresentação da peça João e Maria Assim Assado, da Caioá Companhia de Teatro. O espetáculo acontecerá no Teatro Barracão às 8h30 da noite. A entrada é gratuita e os convites devem ser retirados 30 minutos antes do início do espetáculo na bilheteria do teatro. No próximo domingo, dia 14 de junho, tem convite ao cinema com apresentação do filme M, o Vampiro de Dilsendorf. O público pode conferir a exibição às 5h da tarde no Paço Municipal Auditório Hélio Moreira. A entrada é gratuita e a classificação é 14 anos. Está aí a Agenda Cultural cheia de opções para você curtir o fim de semana. E olha, hoje no Comunidade é dia de música e eu estou recebendo a dupla sertaneja Ney e Michel. Gente, esses meninos vieram lá de 1º de maio, cidade encostadinha a Londrina. Eles andaram aí a alguns quilômetros para mostrar para a gente o trabalho deles. Pessoal, é um prazer recebê-los hoje aqui no Comunidade. Eu digo pessoal porque a dupla veio com parte da banda, né Ney? Exatamente. Para a gente também é um prazer muito grande estar aqui. Obrigado pelo convite, através do Wellington, fez o contato com vocês. E hoje a gente está aqui para mostrar um pouquinho do nosso trabalho, contar um pouquinho da nossa história. E os meninos que acompanham a gente, sou o Ney, Michel, o Wilson Frantini e o Wellington. Que legal. Aí veio parte da banda, né? Agora fala para a gente, uma curiosidade. A dupla foi formada quando? A dupla começou eu trabalhando como músico. O Ney já era músico. Formou uma dupla e eu acabei trabalhando com eles. Fui guitarrista, violão. Aí acabou que tinha algumas oportunidades, eventos que o cara cantava com ele, não podia ir. E eu tampava o buraco ali para poder acontecer o evento. Aí foi indo, aí a gente fez uma brincadeira. Vamos gravar um CDzinho acústico só para levantar um dinheiro, para ver como é que fica. E disso está até hoje, desde 2002. Que legal. Tem que lembrar que a gente não vendeu uma cópia desse CD. Tem isso também. Mas saiu bastante. É, marcou, né? Marcou o início. E aí vem a banda. Isso. Aí a gente começou sozinho, trabalho acústico. Depois o mercado mudou, começou a exigir banda. Aí a gente começou em formação. Ele é meu irmão. A gente sempre acompanhou a gente tocando sempre. Começou junto. Aí ele aqui também é da família já. Aí tem o outro pessoal. A gente leva, trabalha com três tipos hoje, né? Que é o acústico, show completo. E aqueles intermediários ali. Dá uma ligada, vem aqui no churrasco. É um show pocket. É um show pocket, né, gente? A gente está com a galera bacana. Um show bem legal. E por falar em show, como é que está a agenda para esse final de semana? Hoje é o dia dos namorados. Vocês deram uma esticadinha até Maringá. Como é que está a agenda de shows? A gente tem show no dia 20. 20 de junho agora. Lá em 1º de maio. Vai ter um baile de inverno. E a gente vai estar lá fazendo o som para a galera. Então, por falar em som, vamos deixar de conversa agora, de prosa. E vamos tocar um pouquinho, pessoal em casa, sentir a pegada de vocês. Com vocês, então, no Comunidade, a dupla Ney e Michel. Balada Romântica. Bora lá. Sonhos, planos, fantasias, fiz com você. E de repente, tudo entre a gente se perdeu. Mas que depressa, num piscar de olho desapareceu. Mas tudo é sem graça, o dia não passa, se você não está. Vou encher a cara por essa mulher, reviro o mundo se ela quiser. Atravesso o oceano, anado no frio, enquanto ela não volta, vou secando o barril. Vou encher a cara por essa mulher, reviro o mundo se ela quiser. Atravesso o oceano, anado no frio, enquanto ela não volta, vou secando o barril. Sonhos, planos, fantasias, fiz com você. Tentavam dias, minutos, 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 as horas pra te ver. E de repente, tudo entre a gente se perdeu. Mas que depressa, num piscar de olho desapareceu. Mas tudo é sem graça, tudo é sem graça, o dia não passa, se você não está. De novo outro dia, e essa agonia não quer passar. Vou encher a cara por essa mulher, reviro o mundo se ela quiser. Atravesso o oceano, anado no frio, enquanto ela não volta, vou secando o barril. Vou encher a cara por essa mulher, reviro o mundo se ela quiser. Atravesso o oceano, anado no frio, enquanto ela não volta, vou secando o barril. Vou encher a cara por essa mulher, reviro o mundo se ela quiser. Atravesso o oceano, anado no frio, enquanto ela não voltar, vou secando o barril. Vou secando o barril. Enquanto ela não voltar, vou secando o barril. Tá aí, enquanto ela não voltar, vou secando o barril. Muito bom, gente, fala pra mim, por favor, as composições autorais de vocês, o pessoal vai poder conferir no CD que já está em produção e deve ser lançado quando? Deve sair do forno quando? Olha, a gente está trabalhando pra ver se a gente consegue coisa de um mês, dois meses aí, finalizar tudo que a gente está fazendo e lançar essas quatro músicas aí. São quatro músicas autorais. Inclusive uma delas é essa, Secando o Barril. A gente está nova, primeiro lugar a gente apresenta ela. Que legal. Vai estar nesse pacote das quatro músicas. Fora a negociação que a gente está pra fazer o DVD, se Deus quiser, até o fim do ano a gente consegue fechar esse trabalho também. Muito bom. E as músicas que vocês tocam, vocês buscam inspiração? Onde? Ney, Michel? Quem compõe de vocês? As composições, a grande maioria, eu acho que 90% das nossas músicas, até mais que isso, 99% das nossas músicas, é o Michel que escreve. É mesmo, Michel? Eu falo que eu que escrevo as músicas, né? Ele dá a ideia, fala a letra e eu escrevo, né? Sai tudo da cabeça dele. Põe no papel. O Michel é um grande compositor também, além de um grande cantor. Que bacana. E faz a primeiríssima aí, né? Ou você também faz, vez ou outra, a primeira voz, Ney? Eu tentei fazer primeiro umas duas vezes, mas não ficou ninguém na frente pra assistir. Eu falei, não, vou fazer segunda. Ficou pela segunda. Ficou na segunda. Legal. E aí, responde pra mim então, Michel. Onde você busca as suas inspirações pra compor? Ah, é muito chifre. Não, não é só isso, não. A música é complicada. Tem situações que a gente passa realmente, que acontece. Outras de uma conversa, você vai, chega e faz. Até já consegui fazer música vendo novela. Alguma cena, alguma coisa, instala. Inspirou. Às vezes, só melodia, pegar o violão, fazer alguma coisa, aí você vê a letra. Não tem muito método, não. Legal. Já aconteceu, assim, de ter uma inspiração, de você sonhar com uma letra de música, acordar e... Já. E sair escrevendo. Rápido. Que legal. Tá tomando banho, tá no banho e vem, corta o banho, chuba e vai escrever. Depois termina. Legal. Então, antes da gente ir pro intervalo, vamos tocar mais uma autoral de vocês? Vamos lá. O que tal eu te encontrar? Pra falar, se eu não... Marcar naquele lugar, onde tudo começou. Eu sei que era pra ser uma noite e não rolava sentimento. Você me disse pra gente curtir viver só aquele momento. Quem foi que falou que o amor não pode ser como uma flor que desabrocha de repente no meu peito? E depois de uma balada, um papo em pleno, na madrugada, não se encontra um amor verdadeiro. É só você querer. Eu te dou a chave que abre o meu peito. É amor, eu não vou esconder, é verdade, sentimento que me invade, quero dividir minha vida com você. É amor, eu não vou esconder, é verdade, sentimento que me invade, quero ser, pra sempre ser. Toca mais uma, conversa um pouquinho mais. Legal. Primeiro de maio fica a cento e... Da quilômetros a quantos? 70 e 80? Não, 90, né? 90, 80 daqui do primeiro de maio. 150 quilômetros. Legal. Então, pra compensar os 150 quilômetros que vocês rodaram, pra chegar até aqui. Nós vamos esticar um pouquinho mais o programa hoje, pra vocês tocarem mais. Era pra ter chegado antes, eu tava conversando, na hora que tava fluindo assim, a gente viu umas luzes lá, um caminhão. Rodeu um L na estrada, sorte que não parou a pista, né? Nossa. Ele deu um L na estrada e atravessou lá, aí a gente parou um pouco. Tava chovendo, chuviscando? Tava seco, não deu pra entender também. Dormiu? Pode ter dormido, né? Sabe como é que é? Caminhoneiro, às vezes, vai no ribite, né? Você fotografou? Olha lá. Estamos de volta, e hoje aqui no Comunidade, todo o romantismo, né? Da dupla Ney e Michel, e eles que vieram aí com parte da banda deles, acompanhando. Dia dos Namorados, sexta-feira, e a gente tá mostrando um pouquinho do romantismo dessa dupla. Agora, fala pra gente, Michel, Ney, a música entrou muito cedo na vida de vocês? Na minha, muito cedo. Seis anos de idade, eu já comecei a fazer barulho, já. Minha mãe já gritou em casa, ou dá um violão pra esse menino, ou troca ele de casa. Começou bem cedo, graças a Deus. Normalmente, começa cedo mesmo, né? É, eu venho de uma família de músicos, ele é meu primo. É só tudo parente com família, né? A mãe dele cantava, meu pai é trompetista, toca acordeon, faz barulho do quanto é lado lá. E com nove anos de idade, o baterista dele saiu da banda, largou ele na mão lá, e eu falei, ah, deixa que eu toque esse negócio aí. E uma casa lá que ele fazia baile, tem até hoje a casa que ele fazia baile, e eu falei, sentei na bateria e não desci nunca mais. Até hoje, na música, com nove anos de idade, já tem uns cinco anos isso, hein? Tem, mais ou menos. E aí, os caminhos que Deus abriu fez com que vocês dois se encontrassem aí e formassem a dupla. É engraçado isso, porque, na verdade, a história, o pai do Ney, além de ser músico e tal, ele tem um salão de baile em 1º de maio, onde eu quase nasci. Olha! Eu quase nasci lá. Minha mãe foi com o meu pai, acabou entrando em trabalho de parto praticamente nesse local. Sério? Quase que você nasceu dançando, literalmente. Eu fiquei, quando eu conheci o Ney profissionalmente pra trabalhar, eu já tinha 15 anos praticamente. A gente ficou todo esse tempo sem ter contato nenhum, morando na mesma cidade e acabou formulando. Morando na mesma cidade, eu tenho um vídeo, a gente tocando em uma lanchonete, que tá ele, o irmão e a irmã no colo do pai lá na lanchonete, a gente tocando e... Que legal! Não se conhecia. Assim, o mercado hoje da música tá meio complicado. É negócio, mas virou um negócio muito forte. E se você não tem empresário, às vezes você desanima. Você fala, nossa, tem tanta gente começando ontem e o cara chega e investe. É difícil pra você que não tem um investimento. Você quer desistir, mas não tem como você desistir de algo que é um dom que Deus dá pra você cantar, levar alegria, gostar de estar sentado nesse momento cantando. Então você não pode desistir de algo que você ganhou de Deus. Não é só sonho, né? Exatamente. Entendeu? Então a gente acredita muito que uma hora pode dar certo e vamos trabalhando. Isso aí. Passinho, passinho, uma hora dá certo. E a gente abre espaço aí pra todos os compositores, músicos, né? De Maringá e região vir se apresentar no nosso programa. E hoje a gente trouxe vocês, então, pro pessoal que tá aí em casa, pros corações apaixonados, né? Hoje, dia dos namorados. Ney, Ney já é casado? Eu já sou casado. Michel? Não, não sou não. Michel tá solteiro, viu, gente? Os meninos aí da banda? Tudo solteiro. Tudo solteiro. Três solteiros. Três não, quatro, porque eu também tô solteira. E um casado. Então, pra embalar o romantismo aí dos corações apaixonados, vamos de mais música agora? Vamos lá, então. Vamos aproveitar a ocasião, então. Essa é especial. Essa é boa pro momento. Tá com voz de sono Nossa, eu te acordei Desliga e volte a dormir Depois me ligue aqui Eu não sei O que faria nesse inverno Qualquer coisa que Não fosse com você Me causaria tédio Poderia estar agora no espaço Em um módulo lunar Oh, que chato E se eu tivesse agora Belejando num barquinho no Caribe Deus me livre Poderia estar agora num hotel Mil estrelas em Dubai Mas eu 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 Prefiro estar aqui Te perturbando Domingo de manhã É que eu prefiro ouvir Sua voz de sono Domingo de manhã Domingo de manhã Com voz de sono Foi mal se te acordei Desliga e volte a dormir Depois me ligue aqui Eu Não sei O que faria nesse inverno Qualquer coisa que Não fosse com você Me causaria tédio Poderia estar agora no espaço em um módulo no mar Oh, que chato E se eu estivesse agora velejando no barquinho no Caribe Deus me livre Poderia estar agora num hotel mil estrelas em Dubai Mas eu, eu, eu prefiro estar aqui Um dia perturbado, domingo de manhã É que eu prefiro ouvir Sua voz de sono, domingo de manhã Domingo de manhã É que eu prefiro estar aqui Te perturbando, domingo de manhã É que eu prefiro ouvir Sua voz de sono, domingo de manhã Domingo de manhã Domingo de manhã Foi mal se te acordei Tá aí, essa é das boas, né, gente? Essa dói Essa dói Realmente Agora, vem cá, Ney Você que é o único comprometido aqui da turma hoje Chegou o momento Aquela hora Que você vai buscar inspiração Pra dona do seu coração A do meio ou a deia lá no canto? Isso, a do meio A do meio A do meio Mandar um beijo pra minha esposa, a Paula Dizer pra você que eu te amo muito Feliz dia dos namorados pra gente Tô chegando daqui a pouco, hein? E dá um beijo pra Luizinha também Que tá aí A Luizinha é nossa filha Vai fazer seis meses agora Dia dezenove Que bacana Tem bebê novo em casa, então É, mas dá pra namorar, né? E como dá, né? Agora, fala pra gente Parceria é quase um casamento, né? Às vezes até pior, né? Porque é difícil separar Casamento, brigou lá Chegou meio bebo em casa Me manda embora, o cara sai Agora a gente, no caso Aí fica meio bebo Mas a gente fica bebendo junto Bebe junto, chora junto Ria junto Dorme separado Graças a Deus que tem essa parte Dorme separado Faz quase tudo junto Quase tudo Quase tudo junto, né, gente? Bom, olha O Comunidade vai chegando ao fim Gostaria de agradecer a participação de vocês hoje Por favor, pra quem tá aí em casa Nos acompanhando E quem quer contratar aí a dupla Ney, Michel e Banda Telefone de contato? A gente usa o telefone Mais antigo, né? 913-1490 Tem também pro site Neymichel.com.br E tem todo o nosso trabalho A gente sempre posta Youtube Todos os sites de relacionamentos Pode conferir lá que vai achar Facebook nas redes sociais Facebook tá Neymichel Dupla Neymichel Dupla Procura lá Adiciona Curte lá Pega o telefone de contato dos meninos Contrata a gente Eles vieram hoje Foram aproximadamente 150 quilômetros Que andaram pra chegar até aqui Pra mostrar pra vocês aí de casa O trabalho dessa dupla Olha Super obrigada Nós que agradecemos De coração Pra gente Foi um prazer estar aqui E chama de novo Que a gente volta logo Com certeza Comunidade está sempre de portas abertas Viu gente? Sucesso Muita luz no caminho de vocês Muito obrigado E o Comunidade vai ficando por aqui Nesta sexta-feira Dia dos Namorados Muito obrigada pela sua companhia Um beijo no coração de vocês A gente volta na segunda A partir das 5h30 da tarde E aproveite essa data Pra você fazer aquela declaração de amor A quem você ama E pra gente encerrar o programa de hoje Um pouquinho mais de Ney e Michel e banda Essa vai pra todos os apaixonados então Não vou negar que sou louco por você Tô maluco pra te ver Eu não vou negar Não vou negar sem você Tudo em saudade Você traz felicidades Eu não vou negar Eu não vou negar Você é meu doce mel Meu pedacinho de céu Eu não vou negar Você é minha doce amada Minha alegria Meu conto de fadas Minha fantasia A paz que eu preciso Pra sobreviver Eu sou o seu apaixonado De alma transparente Um louco alucinado Meio inconsequente Um caso complicado De se entender É o amor É o amor Mexe com minha cabeça E me deixa assim Faz eu pensar em você E esquecer de mim Ai meu esquecer Que a vida é feita pra viver É o amor É o amor É o amor Veio como ver o céu No meu coração Ter um boa base Forte da minha paixão Eu tenho que entender Que a vida é nada Sem você Não vou negar Você é meu doce Música 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 E aí 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 E aí